Bem trateada com isso, preciso contar pra vocês Bora entrar nesse avião O neném quase ficou pra trás A gente ficou pra trás Hi, Gordias, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Lays e no vídeo de hoje A gente vai ter a nossa Angel Pela primeira vez, né, neném? É, o neném da mamãe viajando de avião Eu vou viajar de avião Na verdade, segunda, né Que você viajou, quando você veio Pra mim, você lembra? Você era muito pequenininha Mas é a primeira vez que ela vai comigo E eu tô muito animada pra essa viagem acontecer Porque já foi adiada Já foi adiada Era pra ter acontecido ontem Mas eu tô bem chateada com isso Preciso contar pra vocês Que esse neném aqui, vocês lembram? Que eu mostrei pra vocês Que ela fez classezinha e tudo De obediência E ela também treinou pra ser um animal em serviço Que é quando o animal ajuda a gente com alguma coisa Que a gente não consegue fazer às vezes E essa neném aqui, ela me ajuda Porque eu tenho PTSD Que depois eu vou explicar um pouquinho mais pra vocês Mas basicamente é quando você tem alguma coisa Que te traumatizou, entendeu? E aí você precisa de ajuda E esse nenenzinho aqui Me ajuda com isso E como ela me ajuda E é um animal De serviço Não somente como a Bela é pra mim Que é um animal de suporte emocional Essa daqui é uma animalzinha Que pode estar em serviço várias vezes Né, meu amor? E aí ela tem uma vestezinha Que eu coloco nela Que tá escrito Service Animal e tal E eu tenho todos os papéis dela Tudo certinho E eu fui ontem pro aeroporto Com o Josh E também com o avô do Josh Que tem 98 anos E chegando lá A companhia aérea Que se chama Lydian Que é a companhia aérea Que normalmente a gente usa Pra ir pra Carolina do Norte Me disse que eu não poderia voar com o neném Se ela não tivesse Em uma bolsinha própria Pra animaizinhos E eu nem tenho essa bolsinha Porque como ela é um animal de serviço Ela anda do meu lado Ela não anda na bolsinha E aí eles não deixaram a gente embarcar a Unis Aí o Josh foi sozinho Com o avô dele E a gente ficou pra trás Né, neném? Tá com a chateade do Daddy? Tá procurando E claro que eu não posso ir sem ela Porque como eu disse pra vocês Ela me ajuda com várias coisas E aí eu não posso ficar sem ela Ao longo desse vídeo Eu vou explicar um pouquinho mais pra vocês Sobre essa situação Que me deixou muito chateada Porque foi muito injusto O que eles fizeram Mas eu tô indo hoje Pra Carolina do Norte Encontrar o Josh Encontrar a família dele Pra gente passar o Natal E Ano Novo Na nenenzinha E ela vai conhecer a Neve Pela primeira vez Bora então Que já tá na hora Da gente ir pro aeroporto Ele tá indo pro aeroporto? Eu vou viajar de avião Voar, voar, subir, subir Que gama Você vai voar de avião? Tem uma alheazinha bem ali Pra cachorrinho fazer xixi Vai dar pra fazer xixi? Vai Vai Olha lá Pode fazer xixi, neném É pra cachorrinho Tem que fazer xixi antes de entrar pro avião Tá bom, neném? Faz xixi, neném Ih, cocô É aqui onde ela faz xixi Agora que o neném já fez as suas necessidades Né, neném? Vamos pra dentro da mutilinha Ai meu Deus do céu Neném tá mochinha Neném tá aí dentro, mamãe Ai mamãe Que daizinha, mamãe Acabamos de passar a segurança E eu tive que segurar ela E eles passam no escaneador A bolsinha dela Enquanto eu seguro o neném Mas ela não tá muito feliz Olha Eu não posso tirar ela daqui Eu quero pra viajar sem ser nessa bolsinha Porque ele é meu unibau de serviço Mas o neném quase ficou pra trás Eu tirei o neném da bolsinha um pouquinho Né, neném? Pra ficar aqui com a mamãe Ela tá olhando todo mundo passando com mala Que ela não gosta de mala de jeito nenhum Daqui a pouco tem que voltar pra bolsinha, tá bom? Tadinha, ela não gostou de jeito nenhum da bolsinha Tá chamando a gente pra ir já Bora entrar nesse avião Não, não pode Não pode sair Não pode É muito pequeno o espaço, sério Muito pequeno E ela não tinha que vir assim Eu tô muito chateada Ela tá levantando a cabecinha, tá vendo? Querendo sair Tadinha do meu neném Tadinha, meu Deus Tá mexendo no meu YouTube Mexendo, mexendo Não para de mexer Não fica quieta Não deita Tadinha Tem que ver que a gente já tá chegando Já tamo chegando, tá, neném? Tamo chegando, tá bom? A gente não chegou, neném Vamos ver, eu vou tirar você daí, tá bom? Vamos sair desse avião, vamos Ai, meu Deus Eu quero ver a reação dela Quando ela viu o Josh Ontem, quando ele foi sozinho com o Paco Ela ficou tipo Mãe, mas como assim? Por que ele tá indo? Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Tá frio aqui Oh, meu Deus Oh, meu Deus É frio É frio É frio É frio Oi, Bub É frio É frio É frio É frio É frio É frio Nossa, a felicidade Chegamos na casinha das montanhas, amor A gente vai ver a Tipsy E a Margot E um monte de gatinho Vamos Vai, neném Ei, neném Isso, tá cheirando tudo na casa Que isso? Oi, Puffy Oi, Margot Oi, Margot Oi, Tipsy Oi Oi, Tipsy Agora tá na hora de mimi E amanhã eu quero que vocês vejam ela reagindo Primeira vez que ela vai ver gatinho Ela não viu gatinho da casa ainda Na verdade tem dois gatinhos aqui E ela não conhece gatinho ainda Então eu tô muito animada pra ver o que ela vai achar Será que ela vai correr? Será que ela vai cheirar? Será que ela vai querer brincar? Será que vai acontecer? Comenta aí embaixo Que dia mais animado, hein, neném? Você gostou de voar de avião? Se não gostou foi de ficar dentro daquela bolsa, não foi? Mas de voar de avião até que você gostou Não gostou? Fiquei morrendo de dozinha dela Vocês também ficaram com dozinha dela, não ficou? Então deixa o seu gostei Vai em 5, 4, 3, 2, 1 Deixa o seu gostei Então agora se inscreve aqui no canal do High Gorgeous Se inscreve também no Pretend Play E no Analyze Agent Vai ter muita aventura aqui na Carolina do Norte Pela primeira vez com a Angel Eu acho que vai nevar no Natal Então ela vai ver neve pela primeira vez também A próxima vez que eu voar com ela Eu não vou voar com a Lidyan Que é essa companhia que eu comentei com vocês Que eu sempre venho pra Carolina do Norte Mas eles não fizeram um bom serviço Em relação a Angel voar comigo Como meu animal de serviço Porque ela é registrada como meu animal de serviço Ela é treinada como meu animal de serviço E mesmo assim eles não quiseram deixar ela voar comigo Do meu lado Como deve ser E não dentro daquela bolsa Então da próxima vez eu acho que eu vou voar de American Airlines Porque ela já é aprovada com a American Airlines E aí vai ficar tudo mais fácil Vou filmar a volta pra vocês Ela voltando como meu animal de serviço Como meu service animal Nê meu amor? Vai ser uma volta diferente Porque ela não vai precisar de ficar dentro da bolsinha Oi Oi, tudo bom? Tudo bom? E agora tá na hora de mimir Então ó Um beijão pra vocês E até o próximo vídeo Que perrengue que foi isso Tchau Oi, Yunis Não fecha o vídeo ainda não, tá bom? Você já assistiu esse vídeo aqui? Hum, eu sabia E você já se inscreveu no canal? Se inscreve aí no canal É, eu tenho vídeo todo dia às 11 horas da manhã Se inscreve aí E também me segue aí nas redes sociais Que estão aparecendo pra vocês, tá bom? Hum, tchau 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 Tchau